O inverno está chegando, temperatura mais baixa e aquelas dores nas articulações começam a aparecer, começam a voltar. Aliás, tem muita gente que nem lembrava disso, não é? Para falar sobre esse assunto, eu estou recebendo aqui no estúdio a reumatologista, a doutora Melissa Nóbrega Vazquez de Freitas. Obrigado pela presença, viu doutora? Olá, obrigada. Por que isso acontece, hein doutora? Geralmente quando a temperatura baixa, as dores começam a voltar, hein? Sim, se observa cientificamente, as baixas temperaturas já geram uma certa alteração muscular, os músculos se contraem com maior vigor, isso pode gerar dor. E também os vasos, acontece uma vasoconstrição, tudo isso diminui o fluxo sanguíneo para as articulações e pode gerar dor. Quer dizer, nessa época do ano, com o tempo mais frio, as dores, então elas são comuns. A pessoa não pode, pô, será que eu estou com algum outro tipo de problema? Mas quando identificar, há como identificar, doutora, quando não é comum por causa do frio e é exatamente uma dor? A gente tem que procurar um médico, né? O que a gente observa é que os pacientes, especificamente falando da reumatologia, os pacientes reumatológicos, eles referem uma piora da dor. Todavia, isso não foi comprovado cientificamente que o frio, as baixas temperaturas estão relacionadas a uma piora da dor. Certo, mas acaba sempre acontecendo, não é? Sim, a gente percebe. É, as reclamações, principalmente no consultório. Uma reclamação aumenta no inverno, com certeza. É, isso aí. No caso de dores desencadeadas, doutora, pela inflamação nas articulações, ou seja, pacientes com artrite, por exemplo, o frio é um importante agravante? Aliás, eu vou dizer um negócio, eu tenho artrose no meu joelho, eu tenho e dói no frio, doutora, começa a doer. Sim, as queixas aumentam agora no inverno, principalmente dos pacientes portadores de osteoartrite, artrite inflamatória, em que acontece a inflamação nas articulações. E pode ser um aumento da sensibilidade, um aumento da percepção da dor, e também porque no inverno as pessoas estão mais desestimuladas à prática de atividade física, isso também pode alterar a sensibilidade da dor. Certo, as pessoas que não possuem lesão prévia, podem desenvolver alguma sensibilidade? Quando submetidas ao frio? Sim, pode desenvolver alguma alteração, principalmente se fizer alguma atividade física de forma inadvertida, sem orientação, e também algum estímulo, seja no aceptivo, ou também alguma alteração. Existe alguma coisa que é possível fazer, doutora, para tratar esse tipo de problema, ou amenizar a dor, quando ela acontece? Sim. Tipo bolsa quente, alguma coisa, adianta ou não? Exatamente, o que a gente sempre orienta, principalmente os pacientes somatológicos, é se adaptar a esse período do ano. Sim. Orienta sempre agasalhar-se, manter as extremidades sempre aquecidas, luvas, gorros, e se exercitar. É extremamente importante não se sentir desestimulado agora nesse período do ano. Isso ajuda, não é? E durante a dor? A dor apresenta o que a pessoa pode fazer, além de, talvez, consultar um médico. Exato. O melhor é fazer... Porque tem gente que começa a tomar anti-inflamatório, do nada, doutora. Com certeza. Não acontece isso? Com certeza. O melhor é fazer é não parar de praticar atividade física, principalmente uma atividade aeróbica extremamente importante, e sempre estar próximo ao reumatologista para um ajuste de medicação. Sim, essa pergunta que está aqui, que chegou para mim agora, ela está alinhada com o que a doutora está falando. O exercício físico piora a dor nas articulações, jaqueline de hiperó. Exatamente. Talvez ela esteja se referindo se você exagerar no exercício físico. Exato, com certeza. Agora a prática de atividade física está cada vez mais presente no nosso meio, e a gente percebe que as pessoas estão fazendo de forma inadvertida e sem orientação. Isso prejudica com certeza. A gente está encerrando o quadro de hoje, então, com a doutora Melissa. Aliás, tem alguma última orientação, doutora, para que as pessoas que estão em casa possam enfrentar esse frio sem dor? O mais importante é se agasalhar e não deixar de praticar atividade física. Muito bem, a reumatologista, doutora Melissa Nóbrega Vazquez, muito obrigado pela sua presença. Participou do quadro Vida de hoje.